A primeira conquista na vela feminina, Kleber, já fazia uma história com a mesma dupla de uma conquista que foi a de 2016, no caso pra essa agora, o top 2020 e 2021. Muita festa da dupla brasileira aqui na Marina de Enoshima e esse dia 3 de agosto já tá na história da vela e do esporte brasileiro, Kleber Machado. Olha, a medalha de bronze ficou com a Holanda, a Holanda com Becker e Duets, medalha de bronze, a medalha de prata ficou com a Alemanha, com Lutz e Moik. E a medalha de ouro, vamos falar de novo, a medalha de ouro é de Martini Gael, é de Caena Fungi, é do Brasil!